Hoje nós celebramos a festa da visitação de Nossa Senhora à sua prima Isabel. Já a antífona de entrada da missa, como que põe nos lábios de Maria as palavras do Salmo 65. Eu vos direi tudo o que o Senhor fez por mim. E é o que de fato acontece, porque após a anunciação, Maria, cheia do Espírito Santo, leva Jesus no seu ventre e vai ao encontro de sua prima Isabel. Esta vivia uma gravidez já na idade mais avançada e Maria vai apressadamente ao seu encontro, desejosa de partilhar as maravilhas que Deus tinha feito em sua vida e também de acolher a partilha de Isabel. Obviamente Nossa Senhora, ainda tão jovem, ia para ajudar, para servir sua prima, nos últimos meses de sua gravidez até o nascimento de João Batista. Como diz a oração coleta da missa, Deus, que inspirou a Virgem Maria a sua visita a Isabel, levando no seio o Filho do Altíssimo, intercede por nós, para que, como ela, sejamos dóceis ao Espírito Santo. Na primeira leitura do livro de Sofonias, lemos que o Senhor exulta de alegria por Jerusalém, sua cidade santa, movido por seu amor. Não é o Espírito Santo exatamente o amor de Deus em movimento? O amor de Deus que nos põe em movimento? Santo Ambrósio de Milão, comentando o Evangelho da Visitação, diz, logo ao ouvir a notícia de que sua prima Isabel estava grávida, Maria dirigiu-se às montanhas. Já plena de Deus, aonde ir depressa, se não às alturas? A graça do Espírito Santo ignora a lentidão. Foi Ele que fez com que Maria partisse apressadamente para a região montanhosa, entrasse na casa de Zacarias e cumprimentasse Isabel. Nos últimos anos, queridos irmãos e irmãs, a palavra contágio provocou tanto medo nas pessoas, em todo o mundo. Aqui, na festa que nós celebramos hoje, no Evangelho de hoje, Maria, a primeira contagiada pela obra nova do Espírito, de uma nova criação, que faz novas todas as coisas, que gera homens e mulheres novos, vai a levar o bom contágio da graça, da refusão do Espírito, a Isabel e João Batista. Lemos no Evangelho de hoje, que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e ela ficou cheia do Espírito Santo. Que Nossa Senhora possa hoje também nos visitar, nos saudar, dizendo, Shalom, a paz esteja convosco. E a palavra de paz, pronunciada por Maria, que corresponde perfeitamente à presença de Cristo, Nossa Paz, em seu ventre, provocará em nós uma nova efusão do Espírito Santo. E faremos parte dessa reação em cadeia, desse contágio de graça, que nela se iniciou, e que nos levará um dia a Jerusalém celeste. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.